Oi, eu sou o Eugênio Engenhoso e sempre curti montar e desmontar coisas pra ver como elas funcionam. E acabava achando uma solução pra tudo. Por falar nisso, eu tenho um projeto aqui que eu vou precisar da sua ajuda. Pode ser? Então vamos lá. Você tem uma caneta aí por perto? Então pega lá, eu te espero. Pegou? Agora coloca essa caneta aqui neste ponto. Vamos lá! Acabamos! Olha aí, o nosso primeiro projeto. Se você quer realizar outros projetos como esse, eu conheço o lugar onde suas ideias vão longe. A Mauá. A Mauá conta com mais de 100 laboratórios onde você vai aprender na prática. Lá você vai fazer acontecer. Mas se você não é muito fã de engenharia, meus amigos Pedro Empreendedor e Cris Criativa podem te mostrar algo que é mais a sua cara. É só clicar aqui do lado.